Pode ser votado esta semana projeto com critérios para concessão de aposentadoria especial. O projeto de lei complementar define condições especiais de aposentadoria para trabalhadores expostos a agentes nocivos, inclui vigilantes, eletricitários e mineiros. E na quarta-feira também deve ser votada a PEC paralela da reforma da Previdência. A expectativa é que, se aprovada, ela vá para o plenário no mesmo dia. E aí, se também for aprovada no plenário, seja enviada em seguida para a Câmara dos Deputados. O julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Senador Lazier Martins recolhe assinaturas de outros parlamentares e vai entregar ao Supremo Tribunal Federal carta em que pede a manutenção das prisões. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O projeto que regulamenta as aposentadorias por periculosidade deve chegar hoje à Comissão de Constituição e Justiça. Ele deve ser votado no mesmo dia em que a PEC paralela da reforma da Previdência. O projeto de lei complementar define condições especiais de aposentadoria para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Inclui vigilantes, eletricitários e mineiros, que tinham ficado de fora da aposentadoria especial no texto principal da reforma. Nós já estabelecemos na PEC que, por exemplo, a categoria não incide para fim de aposentadoria, e agora com o projeto deixamos claro quais são as condições que os agentes nocivos impactam na atividade laboral, e isso, na nossa opinião, vai dirimir questões judiciais, deixar mais claro, e vai ser bom para quem exerce de verdade essa atividade e bom para a Previdência, para evitar esse vácuo judicial. O secretário especial de Previdência do governo, Rogério Marinho, entregou o texto aqui no Senado na última quarta-feira. Esse foi o acordo feito com líderes partidários para que a reforma da Previdência fosse votada em segundo turno. O autor será o senador Eduardo Braga, líder do MDB, e o relator, o senador Esperidião Amin. A CCJ deve votar o projeto na próxima quarta-feira, dia 6. Se aprovado, no mesmo dia ele deve ir para a votação em plenário e, em seguida, para a Câmara dos Deputados. O senador Amin vai, como relator, ouvir todas as lideranças, todos os senadores, para construir um texto final que possa poder merecer a aprovação de todos os membros do Senado Federal. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar a PEC paralela da reforma da Previdência. A expectativa é que, se aprovada, ela vá para o plenário no mesmo dia. E aí, se também for aprovada no plenário, seja enviada em seguida para a Câmara dos Deputados. Está marcado para esta semana o leilão dos excedentes da exploração do pré-sal na área da sessão onerosa. Ao todo, 14 empresas, entre nacionais e estrangeiras, se habilitaram inicialmente para participar da rodada. A estimativa é de arrecadação de R$ 106 bilhões. A sessão onerosa é um regime especial de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. O acordo, assinado em 2010 entre a Petrobras e a União, permitiu à estatal produzir até 5 bilhões de barris de petróleo, equivalentes a alguns pontos da região do pré-sal, mais especificamente na Bacia de Santos, em troca de ações da empresa. Mas a Petrobras constatou que a quantidade potencial de barris na região é o triplo da cota estipulada pelo governo. E são essas áreas correspondentes a esse excedente que serão levadas a leilão nesta terça-feira. São quatro campos, Búzios, Atapu, Sépia e Itapu. Na última sexta-feira, o governo e a Petrobras assinaram um termo aditivo ao contrato de sessão onerosa. O documento é uma revisão que permite à estatal participar do mega leilão e receber quase 34 bilhões de reais como compensação pelos investimentos já feitos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o impacto fiscal do leilão vai impulsionar a transformação do Brasil. Essa magnitude do evento, essa importância, esse impacto fiscal, esse impacto quantitativo, traz uma outra dimensão para o jogo, que é o qualitativo. Boa parte da construção do futuro do Brasil está em cima das esperanças desses investimentos bem-sucedidos, primeiro pela Petrobras e agora compartilhando uma fronteira energética em cima de petróleo e gás, que vai transformar o país a ponto de promover simultaneamente o que chamamos do choque da energia barata. Nós vamos derrubar o preço do gás natural e vamos reindustrializar o país. No dia 15 de outubro, o Senado aprovou um projeto que determina as regras da divisão por Estado e por município dos valores que serão arrecadados. A lei foi sancionada no dia 29 de outubro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o Estado do Rio de Janeiro, 15% para os Estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos Estados, dois terços vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e um terço seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. E o leilão vai ocorrer na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro. A CPMI das fake news vai fazer nesta semana duas audiências para ouvir jornalista e especialistas no combate às notícias falsas na internet. O jornalista Alan dos Santos vai ser ouvido pelos deputados e senadores na terça-feira, à uma da tarde. O jornalista Alan dos Santos, fundador do site Terça Livre, foi citado pelo deputado Alexandre Frota na última reunião da CPI, como protagonista na criação e divulgação de conteúdos falsos na internet. Ele foi convocado a depor na comissão na terça-feira. O próprio Alan dos Santos, que até um tempo atrás não tinha onde cair morto, hoje está numa mansão aqui em Brasília, com um carro alugado, um tal de um Corolla alugado, um carro de luxo. Anda aqui dentro da Câmara, credenciado, anda ao lado do presidente como se ele fosse um assessor de comunicação. E ele é, sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos, o maior incentivador das fake news. A matéria da revista Cruzoé cita alguns nomes de pessoas que são responsáveis por disseminarem diversas informações classificadas como fake news. Alan Lopes dos Santos, o blog Terça Livre, Luciano Ayan, do blog Ceticismo Político, Paulo Oliveira Inés, do blog Crítica Nacional. Todos eles atuaram, segundo a reportagem, intensamente durante as eleições, disseminando fake news. Na quarta-feira, a CPI pretende ouvir especialistas no combate à desinformação. Foram convidados quatro representantes de plataformas de checagem às fake news. E nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai continuar o julgamento sobre prisão logo após condenação em segunda instância, ou então somente depois de esgotado todos os recursos. Essa decisão pode afetar o ex-presidente Lula e outros políticos presos. Esse assunto mobilizou os senadores e a repórter Dinalva Ferreira tem ao vivo mais informações. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago. Bom dia. Olha, esse julgamento começou no dia 17 de outubro. Como você disse, os ministros estão decidindo se eles mantêm a regra em vigor desde 2016 e que permite a prisão após julgamento em segunda instância, ou se eles mudam o posicionamento para permitir a prisão apenas depois de esgotados todos os recursos em todas as instâncias. Até agora, dos 11 ministros, 7 já votaram e o placar está em 4 a 3 a favor da prisão em segunda instância. Ainda não votaram os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Celso de Melo e Dias Toffoli. A retomada do julgamento está prevista para esta quinta-feira, dia 7 de novembro. Esse é um tema que provoca muita polêmica, Tiago. Tanto na Câmara quanto no Senado, tramitam propostas para tentar regulamentar esse assunto. Em uma carta aberta que deverá ser encaminhada ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ainda esta semana e antes do julgamento, 37 senadores se manifestam a favor da prisão em segunda instância. Esse movimento foi organizado pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Nós já contamos com 37 assinaturas de senadores da República na carta aberta que faremos chegar ao presidente do Supremo Tribunal Federal nesta semana. E ainda um pouquinho antes, neste começo de semana, pretendemos chegar a 41 assinaturas, procurando convencer, fazer os ministros do Supremo refletir pelo restabelecimento daquilo que valeu por décadas no Brasil, a prisão em segunda instância. Porque senão esse país vai se transformar num paraíso da delinquência. Nós temos que evitar isso. Olha, em um ofício que foi encaminhado pelo ministro Dias Toffoli aos presidentes da Câmara e do Senado na semana passada, ele sugere a possibilidade de fazer uma mudança no Código Penal para evitar, para interromper a prescrição depois da sentença em segunda instância. A intenção é evitar que os crimes prescrevam, ou seja, que acabe o prazo para que eles sejam investigados e julgados quando o réu ainda tem possibilidade de recorrer das sentenças. O presidente Dias Toffoli, ele alega que essa mudança legislativa, ela é válida, mesmo independente do resultado desse julgamento no STF. Esse ofício, ele foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em plenário na semana passada, mas para que ele vire um projeto de lei, é preciso que um parlamentar apresente a proposta. É com você, Tiago. Muito obrigado pelas informações, Ginaldo. E agora vamos conferir a previsão da semana para os trabalhos das comissões aqui no Senado. Para isso, vamos falar ao vivo com o nosso jornalista André Ricardo. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Nesta terça-feira, está prevista para as 10 horas, reunião da Comissão de Assuntos Econômicos entre os projetos a serem examinados, está o que modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal para dar mais liberdade ao presidente, governadores e prefeitos. A mudança busca retirar das despesas que limitam o empenho e movimentação financeira por parte da União de Estados e Municípios, aquelas destinadas ao pagamento de obras relacionadas a convênios, contratos de repasse e termos de parceria. Esse tipo de despesa seria regulado da mesma forma que as transferências voluntárias. Também às 10 horas, a Comissão de Educação tem reunião para examinar projetos. Um deles pretende mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para fixar condições mínimas para o funcionamento das escolas de educação básica da rede pública. O projeto, de autoria do senador Flávio Arnes, prevê que, para funcionar, a escola deverá ter. Número adequado de alunos por turma, biblioteca, laboratórios de ciências e de informática devidamente equipados, acesso à internet, quadra poliesportiva coberta e ainda o básico do básico, acessibilidade, energia elétrica, água tratada e ligação à rede de esgoto. Na quarta-feira, reunião deliberativa na Comissão de Constituição e Justiça. Dois projetos tratam do direito ao posse e porte de arma de fogo, ambos de autoria do senador Otto Alencar. O primeiro exige a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para obtenção da autorização de posse ou porte de armas de fogo. Se o exame confirmar que a pessoa ingeriu drogas, sem chance. Já o outro estabelece a perda da autorização de porte de armas de fogo se o portador ingerir bebida alcoólica ou fizer uso de substância psicoativa que determine dependência. Agora, André, na Comissão de Assuntos Sociais de quarta-feira, está prevista votação de projetos e audiência pública, não é isso? Isso mesmo, Tiago. Primeiro, reunião deliberativa às 9 horas. Um dos projetos é o que destina 1% da arrecadação dos jogos de loteria para as secretarias de saúde estaduais. Depois dessa parte deliberativa, a CAS faz audiência pública para debater o projeto que trata do preenchimento de cotas para pessoas com deficiência nas empresas que são obrigadas a contratá-las. O projeto permite a contratação dessas pessoas, ainda que na condição de aprendiz. Esse projeto tramita no Senado desde 2011 e já chegou a ser rejeitado na Comissão de Direitos Humanos em outubro de 2016. E na quinta-feira, a Comissão de Educação faz outra reunião. Dessa vez, uma audiência pública para debater o projeto que regulamenta a prática esportiva eletrônica. A proposta é de autoria do senador Roberto Rocha. Tem apenas seis artigos e traça linhas gerais sobre esse tipo de prática esportiva. Ela também cria o Dia do Esporte Eletrônico a ser comemorado todo ano em 27 de junho. São esses os destaques da semana. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, André, pelas informações. E hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vai apresentar um estudo sobre liberdade de imprensa no Brasil. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio o jornalista Davi Emerick, que é integrante do Conselho. Bom dia, Davi. Obrigado pela presença. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. Mais uma semana que começa... É, cheia de atividades, entre elas, esse tema importante da liberdade de imprensa, né? A organização Repórter Sem Fronteiras diz que o Brasil ocupa a centésima quinta posição num ranking de 180 países quando o assunto é liberdade de imprensa. Um dos motivos que motivou aí o Conselho a fazer um trabalho foi esse? Na verdade, Tiago, esse trabalho está sendo feito por demanda da senadora Elisiane Gama do Maranhão, que também é jornalista, que se deparou, ao assumir o mandato esse ano, com um movimento muito grande de criminalizar as mídias, criminalizar as TVs, criminalizar o jornalismo, se falava em uma nova lei de imprensa. Então, a senadora resolveu procurar o apoio do Conselho para discutir esse tema. Então, na verdade, ela foi a instigadora do processo e, provavelmente, hoje é a última reunião do Conselho, do atual mandato, que é de dois anos, provavelmente esse relatório será aprovado. Eu acho que vai ser um grande documento à sociedade brasileira e um libelo a favor da liberdade de imprensa no Brasil e também a liberdade de expressão, que são duas coisas diferentes, mas que se integram. Hoje, quais são os principais problemas que a imprensa tem para fazer o seu trabalho? Olha, apesar desse índice que você anunciou, da posição do Brasil no cenário internacional, o Brasil conta hoje com uma das estruturas mais democráticas, uma das estruturas mais modernas e, talvez, uma das estruturas mais dinâmicas do jornalismo e de comunicação do mundo inteiro. A questão da violência, da liberdade de imprensa, não é só o ato legal que impede você de falar sobre uma coisa, aquele ato que censura uma informação. Você atentar contra a liberdade de imprensa também é matar jornalista, os tribunais, juízes de primeira instância, segunda instância, tribunais de segunda instância, os tribunais federais, cercearem o trabalho de imprensa, abrir o direito de fonte. Ou seja, a questão da liberdade vai muito além da violência física contra o jornalista e contra o jornalismo. E estão passando por um momento muito difícil no Brasil. Essa violência, principalmente em função da exacerbação ideológica, de ataques a redes, a jornalistas na rua, a equipamentos de empresas, isso tem crescido muito. E nós não podemos permitir que isso continue, a sociedade tem de entender isso, porque a liberdade de imprensa é a raiz de qualquer processo democrático, qualquer país justo que você queira construir. No relatório, como é que está estruturado o estudo? Inicialmente, até a gente imaginava em forma de um projeto de lei, as ideias que circularam na época, onde é, por exemplo, no império legal, o que falta em termos de normatização legal. Mas aí se percebeu que isso é um debate muito polêmico e que o Congresso Nacional, se tiver de fazer um debate desse tipo, eu acho que necessidade de novas normas legais, talvez pontualmente, mas não no atacado. Então, aí me parece que o relatório vai caminhar muito mais por um levantamento geral, uma afirmação do Conselho de Liberdade de Imprensa, suas raízes históricas e também um caleidoscópio das posições de cada entidade que compõe o Conselho. Então, é um relatório democrático, é um relatório que não é fechado, provavelmente possa ter algumas contradições de princípios em função de quem está escrevendo o documento. Então, me parece que o relatório terá uma grande abertura a favor da liberdade de imprensa e cada entidade, cada segmento poder manifestar sua opinião sem perder de vista esse guarda-chuva geral que está na abertura do documento. Agora, Davi, a gente viu aqui no nosso jornal mais cedo a questão das fake news, das notícias falsas. De que maneira isso também aparece, uma vez que várias empresas de comunicação estão se dedicando até mesmo a serem agências de confirmação de notícias? Olha, fake news não é um problema brasileiro, é um problema mundial, ele é resultado dessas novas tecnologias, novas plataformas e realmente ela perpassa toda a sociedade brasileira. O problema da fake news é aquilo que está estipulado no artigo 5º, acho que é o artigo 5º da Constituição, que ela proíbe o anonimato. O problema não é a pessoa externar a sua opinião, que é diferente da do governo, que é diferente da minha, que é diferente de outra entidade, externar a opinião que todo mundo pode, inclusive opiniões até absurdas, salvo aquilo que a Constituição estabelece muito claramente. O problema é que essa opinião é manifestada de forma clandestina, você não sabe quem é, muitas vezes se roubam, muitas vezes da norma se rouba rosto no exterior de pessoas de países que nem sabem que o rosto deles está sendo utilizado, coloca, por exemplo, numa fake news e aquilo ganha ar de veracidade e traz um estrago enorme às reputações pessoais, à democracia brasileira e à sociedade. Então, o fake news é um problema do anonimato, principalmente a questão do anonimato. Eu acho que a legislação brasileira, de alguma forma, já contempla isso, mas que talvez nessa área a gente tenha de caminhar um pouco mais para evitar os abusos que vêm sendo cometidos no Brasil, obviamente, e no mundo inteiro, mas nós vamos tratar da questão do Brasil. Como você mencionou, hoje é a última reunião do Conselho de Comunicação Social neste mandato. Eu queria que você fizesse um apanhado, assim, do que você acredita que o Conselho pôde aconselhar de maneira adequada para os parlamentares. Primeiro que eu acho o seguinte, aí, parabenizar as gestões do Senado, parabenizar a Secretaria-Geral, parabenizar o Bandeira, que o Conselho de Comunicação me parece que pegou, ele durante algum tempo, ele ficou sem ser instituído, por alguma razão política, ficou até seis anos sem ser instituído. Houve um mandato, depois ele passou um período de seis anos sem existir o Conselho, e o Conselho agora vem trabalhando de forma mais sistemática. Me parece que o próprio Senado já tomou todas as providências com editais, já está em processo de formação e de aprovação do novo mandato, que tem de passar por uma votação no Congresso Nacional. Então, parabenizar o Congresso Nacional, o Presidente do Senado e a Secretaria-Geral por estarem com esse posicionamento bastante positivo. Eu acho que o balanço, o Conselho, ele não tem poder vinculante, ou seja, aquilo que é aprovado no Conselho não necessariamente tem de seguir, não é um projeto que tramita nas comissões, mas a atual gestão do presidente Murilo, nós conseguimos um avanço interessante, que todas as matérias e resultados de seminários, e também todos os debates, não é só a opinião vencedora, o voto derrotado, vamos dizer assim, também vai, eles são anexados aos respectivos processos, sob temas nos quais o Congresso se pronunciou. Então, nós trabalhamos, nós temos perto de 240, 250 projetos de comunicação tramitando na Câmara, uns 60, 70 no Senado, devemos ter exarado uns 20 pareceres nesse mandato de dois anos, e feito vários seminários, como o de fake news, por exemplo, que são documentos e informações que ficam à disposição do público e dos próprios parlamentares, e aí o Conselho está exercendo o seu papel, que é de auxiliar o Congresso Nacional nos debates relativos à comunicação social no país. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, Davi, aqui, conselheiro do Conselho de Comunicação Social do Senado. Obrigado, Tiago, obrigado aos telespectadores, e vamos em frente. Foi sancionada, na semana passada, a lei que estabelece uma nova política nacional de prevenção do diabetes. Agora, o tratamento vai ser disponibilizado no Sistema Único de Saúde, e atualmente existem mais de 13 milhões de portadores do diabetes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A cegueira, a insuficiência renal e até a amputação de membros podem ser causadas pelo diabetes, uma doença provocada pela baixa produção do hormônio insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue. A patologia cresceu mais de 60% entre 2006 e 2016 no Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Grande parcela de 40% a 50% dos diabéticos no Brasil não possuem diagnóstico. Então, é muito importante a gente ter ferramentas para aumentar o rastreio diagnóstico de diabetes no Brasil, bem como melhorar o controle glicêmico e metabólico dos diabéticos já diagnosticados. O projeto foi aprovado no Plenário do Senado no início de março deste ano, mas como foi alterado, voltou para a Câmara dos Deputados. O senador Jorge Cajuru foi o relator da proposta na Casa. Perdi minha mãe, perdi minha avó pelo diabetes, ambas com 61 anos de idade. Eu perdi a visão, só me restam 3%, em função do descolamento de retina que é provocado pelo diabetes. Diabetes é uma doença que é uma praga silenciosa. Jorge Cajuru é portador da doença e, embora hospitalizado no dia da sanção, pediu que fosse lido a sua comemoração em plenário. Estou há oito dias hospitalizado após dura cirurgia. Queria muito estar aí para subir à tribuna e agradecer essa notícia do ano. A Política Nacional de Prevenção da Doença indica a obrigatoriedade do exame de glicemia nas triagens de urgência e emergência de hospitais públicos. A distribuição de medicamentos como a insulina e materiais de autocontrole também estão previstos, assim como a cirurgia diabética e bariátrica. E a lei foi sancionada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que estava no comando do país no dia da sanção. Ele vetou um dispositivo que obrigava o SUS a fazer um exame de diabetes com resultado imediato. A justificativa é que não havia previsão de recursos para a despesa. A lei do audiovisual entrou em vigor em 2011 e, de lá para cá, com a inovação tecnológica, as opções de entretenimento se multiplicaram com os smartphones e as plataformas de vídeo e aplicativos na internet. Esses serviços são tão recentes que não recolhem impostos estaduais, não cumprem cotas nem contribuem para as produções brasileiras. É exatamente esse o objetivo de um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Nossa música, nossas obras, nossos gênios, enfim, todos os aspectos da nossa cultura ganharam o mundo e permanecem vivos porque foram registrados para sempre. Sons e imagens fazem parte do patrimônio de um país. Qual é a melhor maneira de proteger esses valores? O audiovisual brasileiro, como em qualquer outro país do mundo, tem um custo. A lei em vigor estabelece uma cota de produção nacional na programação das TVs, inclusive as TVs por assinatura. Mas isso não vale para as plataformas da internet para os vídeos sob demanda. Essas plataformas que oferecem o conteúdo audiovisual sob demanda, elas estão sustentadas numa indústria bem-sucedida norte-americana e no capital financeiro norte-americano. Não há equivalente no Brasil. O projeto de lei do senador Humberto Costa prevê a regulamentação dos vídeos sob demanda, estabelecendo, inclusive, uma contribuição para o setor do audiovisual nacional. Na Comissão de Assuntos Econômicos, produtores, artistas e representantes de entidades se manifestaram a favor de uma lei que impõe a limites capazes de preservar a produção brasileira, inclusive a independente, num cenário em que o mercado e o avanço tecnológico tendem a acentuar as desigualdades. Ao contrário de algumas narrativas que dizem que a regulação impede a competitividade, a gente defende que é o contrário, a regulação deve favorecer a competitividade entre os players. Trazendo isonomia, seja tributária, seja concorrencial, toda a isonomia que é necessária, e desenvolvimento da indústria, emprego, renda, das empresas, e gera essa demanda, no nosso caso, do conteúdo brasileiro para a sociedade. Relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Isauci Lucas não quis antecipar prazos nem datas para a apresentação do parecer. Eu gosto sempre de fazer o mais rápido possível. Mas também não podemos atropelar. Então, tem que fazer um relatório que seja compatível com a aprovação. Não adianta fazer um relatório bom, mas que não haja condições de aprovação. Então, tem que buscar a articulação, o consenso. Acho que o que tiver convergência, a gente tem que colocar. E aprovar o que for melhor e o que é viável nesse momento. E agora, nós vamos conferir as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Vamos lá. Às 10 horas, como vimos aqui na entrevista, reúne-se o Conselho de Comunicação Social. Na pauta da última reunião do mandato deles, está a apresentação de um estudo sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Às 2h da tarde, sessão plenária do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. Às 2h30, na Comissão de Educação, audiência pública sobre o Futurice, que é o programa do governo federal sobre a autonomia financeira, administrativa e de gestão das universidades e dos institutos federais. E às 3h da tarde, na Comissão de Direitos Humanos, o debate vai ser sobre a PEC paralela da Previdência. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar as reportagens que exibimos aqui no nosso site na internet, senado.leg.br.tv. Tenham um bom dia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto